Bom galerinha, você não leu errado, realmente o Saruto vai precisar ir pra escolha ninja galerinha Vocês vão ver ao longo desse episódio porque, mas então se você quer ver meio que esse arco aí dele na escolha ninja Porque imagina, eu super forte contra as pessoas que estão começando agora, vai ser muito legal Então deixa o seu like aí no vídeo, se inscreve no canal e também ativa o sininho Porque eu posso colocar a sua skin galera, aqui na escolha ninja Você só precisa deixar o seu like e comentar o seu nick do Minecraft aí embaixo Pra mim poder colocar a sua skin aqui na sala de aula Então faz isso, deixa o like, se inscreve no canal porque vai ser muito importante mesmo, beleza galera? Então eu tô contando com todo mundo, todo mundo, beleza? Então é isso aí, eu conto com vocês aí embaixo, deixa o like favorito, se inscreve no canal se não for inscrito E é nóis galera, é isso aí, fiquem com o vídeo agora, valeu! Ai meu Deus Tá tudo empoeirado essa casa linda Alô? Alguém, terra chamando o Saruto Ah vovô, deixa eu dormir, ai meu Deus Tem lámen pra caramba ali embaixo O que? Você falou lámen? Você falou lámen? Mentira Eu vou voltar a dormir Não, Saruto O que foi? Eu não posso dormir mais, eu tô cansado vovô Já esqueceu? O que? Olha lá pra trás Ela voltou ao normal A vila inteira voltou ao normal, eu não acredito nisso Meu Deus do céu Legal né? Meu Deus E graças a você e o Madarama Isso foi muito bom vovô, olha isso Tudo voltou ao normal, olha isso As flores Ai eu vou até cheirar a chave Só que você sabe né, que você vai ter um grande peso né É, digamos que eu não posso ser eliminado né, que senão... Não, outra coisa O que? Você não vai envelhecer tão cedo Ah... Ah... Mas eu quero ser adulto Por que ninguém me ameijou disso? Lembra do Hagoki né, quantos anos ele tinha e ele era uma criança? Ah... Não, não é possível que você é uma criança pra sempre vovô Já sei Calma, calma, calma Saruto, calma Já sei que eu posso fazer É só a gente fazer uma coisa Reversão de velhice, daí depois a gente coloca Mas você vai viver por muitos anos, mesmo depois de ficar velho Mas então eu vou ver você partir, vou ver o meu pai partir Vou ver várias gerações partir Bom, eu não envelheço, sabe? Mas, infelizmente o Naruto sim Eu vou ver todo mundo que eu amo partir e eu vou estar vivo ainda Mas lembre-se que você tem uma grande missão, Saruto Mas eu vou ficar sozinho, vovô O Madarama vai estar com você, o seu irmão Nossa, eu vou ter que aguentar o Madarama pra sempre O quê? Pensei que vocês tinham já gostado um do outro Ah, eu gosto né, mas você sabe A coisa de irmão mais novo e irmão mais velho O irmão mais velho sempre vai irritar o irmão mais novo Promete pra mim que você não vai ficar louco que nem você sabe quem né Igual o Hagoki? É, será que eles não ficaram assim por causa que era irmão de um do outro também? Isso pode ser verdade né Mas eu acho que não, eu espero que não né Eu espero que o Hagoki e o Madarama seja normal Que fique normal, porque além do mais vovô A gente só meio que equilibrou na natureza A gente não fez coisa de olho, de não sei o que, de poder Eles fizeram a parte de poder e tudo mais A gente só tá equilibrando na natureza, sabe? Mas se você, mesmo assim, se você Se vocês, como eu posso falar, envelhecer Não, na verdade, vocês não podem envelhecer E se vocês fizeram besteira Fizeram besteira ou alguma coisa Eles vão te selar que nem fizeram com o Hagoki e o Ikoga Isso é verdade Então a gente não pode falar pra ninguém vovô Só eu, você e o Madarama Pode saber que a gente é o Ying Yang da natureza Tá ouvindo? Sim, mas será que outras pessoas já sabiam também sobre isso? Eu acho que não Eu acho que só eu, você, o meu pai e o Madarama sabe A gente tem que falar muito urgente Pro Madarama não falar isso pra ninguém Imagina eu sou selado vovô Meu Deus, deve ser horrível eu ser selado Meu Deus do céu Tá Eu não vou deixar ninguém fazer isso com você, Saru Se alguém fizer, eu vou eliminar ele Eu acho bom vovô E se você me disser ela daí, pelo amor de Deus Não deixa eu ser selado não Meu medo é aquele jarro, aquele jarro do Hagoromo Mas tá com a gente aquele jarro, não tá? É, tá comigo, relaxa Ai, ai, mas eu tô muito feliz Eu vou, que tudo voltou ao normal Na vila, tudo, 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 tudo Ai, ai, eu vou até ir no banheiro agora Ai, ai Ai, deixa eu fechar aqui, beleza Atende lá, vovô Ai, calma Eu tô indo já Quem que é? Alô Olá Oi Aqui que é a residência do senhor Saruto Lógico que é, né Todo mundo sabe que aqui é a residência do Zumaki, né É, eu queria falar com o Saruto, por favor Eu sou responsável agora por ele O que foi? Você é Boruto Zumaki? Não, eu sou o avô dele Sou o Sasuke Uchiha Você é responsável por ele, então? Também sou responsável Eu e o Boruto Bom Saruto, vem cá O que que ele quer comigo? Eu não fiz nada, senhor Eu não fiz nada Não fui eu Não fui eu Olha, se o Saruto fez alguma coisa Ele me desculpa Ele é que ele é criança Ele não entende as coisas Ele é meio bobinho Ele fica invadindo as coisas dos outros sem querer Ele não é culpa dele Ele é a idade, entendeu? É a idade Floresce nele isso Bom Ele não fez nada de errado Só uma coisa que ele deixou de fazer O que que tá constando aqui no meu sistema Bom Como assim? Aqui ele diz que o Saruto não frequentou a escola ninja Então Ele não pode virar um genin Ele não pode virar nada Não, não, não Calma, calma Mas o conselho do Hokage Tinha passado ele Pra já, tipo Não precisar fazer isso Bom O conselho do Hokage mudou Quando o Boruto assumiu E agora ele tem que participar da escola ninja Ah Não Ele não vai poder ser nada no futuro Não vai fazer missão Isso vai ser bom Não vai ganhar dinheiro Não vai ter nada Então, ó Daqui a pouco, na verdade Amanhã Começam as aulas dele E se ele não comparecer Digamos que ele vai ser um ninja renegado Tá bom, Saruto? Então, contamos com você lá na escola amanhã Boas aulas! Ah Até que enfim Oi, oi Tchau Tchau Como Como Mas Como assim? Mas Mas Vovô Eu não quero ir pra aula Olha Você vai pra aula sim Ah Vovô Não 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 me faça ir na escola ninja Por favor Vovô Por favor Saruto Você vai aprender as coisas de um ninja De verdade E finalmente você vai conseguir florescer o que tem dentro de você Florescer O que tem dentro de mim É Vovô Eu vou chegar lá e falar Ah Faça uma transformação Eu vou fazer uma transformação de um dragão de três cabeças lá na frente dele também Cadê a humildade, Saruto? Ah Meu Deus do céu É até engraçado Um professor vai me dar aula de ninjutsu Mas eu sei fazer mais ninjutsu que ele Ele quer que me dê aula de genjutsu Aí ensina teus amiguinhos então Seus colegas Ele vai me colocar pra lutar contra um Sei lá Contra alguém que tá começando agora Eu vou usar o meu dedinho do pé E vou ganhar dele Ah Vovô Saruto Isso Isso parece o Boruto no começo Ele só pensava que ele era o melhor de todos Ah Você acha mesmo que vai ter alguém melhor que mim na hora? Você acha? Não importa Às vezes a pessoa não precisa ser melhor como força, bruta ou luta E sim o seu caráter Ai meu Deus do céu Tá O que que acontece na escola de ninjutsu? Você pode me falar algumas coisas? Bom Existe o exame Chunin Você vai conseguir garotinhas que vão gostar de você Vai ter várias coisas legais O que? Vai ter garotinhas lá? Vai Lógico que vai Ah Isso vai ser Tá Continue Já gostei de uma coisa Vai ter o exame Chunin Que você vai poder É Aumentar suas habilidades E seu nível de Não vai precisar mais Pegar as coisas na sombra Porque você vai ter acesso A arquivos secretos Sem precisar pegar nas sombras E tudo mais Entendi Tá Mas eu posso meio que Utilizar todo o meu poder na escola? Ou você acha que é muito pra ele? Sei lá Tipo Relaxa que eu vou ser um supervisor também Do torneio Quando eu tiver Ah O que? É Ai meu Deus Então quer dizer que eu vou estudar com gente mais nova do que eu Porque eu não fui pra escola E eu vou ser meio que o mais velho da sala Vou ser tipo o Yawab do tempo do meu pai? É Isso mesmo Só falta ele falar que eu vou estudar na mesma sala que a minha irmã Aí acabou Não 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 Eu não vou estudar na mesma sala que a Naomi Ô Saruto Tá bom Ai ai Eu tenho que me preparar então pro primeiro dia de aula Ai meu Deus do céu Ai ai Eu não acredito nisso É engraçado pra você né Ai que raiva